Vamos agora ao mercado de pecuária. Bom, o mercado do boi gordo seguiu mais um dia pressionado lá na B3. Todas as contações apresentaram queda. O agosto a R$ 216,55, queda de 0,14%, setembro a R$ 209,75, 0,45 de queda, outubro a R$ 211,55, 1% de queda, novembro R$ 217,50, 0,91% de queda. No mercado físico, a apuração feita pela Scott Construtoria logo pela manhã apontou queda em sete das 32 praças pesquisadas. São Paulo Barreto Saracatuba, R$ 214,50 à vista, no aprazo R$ 216,50. Belo Horizonte, R$ 205,00 à vista, R$ 207,00 no aprazo. Goiás ao Sul, R$ 205,00 à vista, R$ 207,00 no aprazo. Campo Grande, R$ 214,50 à vista, R$ 216,50 no aprazo. Próxima tela, mais quatro praças, oeste do Rio Grande do Sul, o quilo à vista, a R$ 8,10,00, o aprazo a R$ 8,20,00. Sudoeste do MT, R$ 190,00 à vista, R$ 192,00 no aprazo. Santa Catarina, R$ 259,00 à vista, R$ 261,00 no aprazo. Região Sudeste Rondônia, R$ 190,00 à vista, R$ 192,00 a prazo, já descontado. Bom, com relação ao mercado do boi gordo, vamos aos comentários, as informações do Ibervili sobre esse desenvolvimento, aliás, esse desempenho pífio das cotações no mercado futuro e também no mercado físico, o que está acontecendo nesse mercado do boi gordo. Ibervili, boa tarde. Olá, Brago, olá a todos. Brago, o mercado do boi gordo segue pressionado, a gente continua observando testes de valores menores, as programações de abate evoluíram um pouco, quando a gente considera São Paulo como referência, a gente não está falando de uma evolução tão grande, mas elas andaram um pouco. Pressão de baixa segue sendo observada e a alteração, vamos dizer, nesses últimos dias tem sido uma diminuição do fluxo de vendas ali no atacado. Então, o mercado segue de olho na evolução da oferta, como que ela vai continuar nessas próximas semanas e meses, mas do lado dos comentos, a gente está na segunda quinzena do mês, que tipicamente é de menor volume de vendas e aquela sazonalidade que a gente sempre comenta, mas ela se soma a esse cenário de mercado mais pesado que tem sido observado atualmente. Pensando em dados adicionais aqui que a gente tem de novidade hoje, ontem o IMEA liberou o segundo relatório de intenção de confinamento de 2023 e esse relatório, ele trouxe uma atualização dos números e quando a gente compara ele com o mesmo relatório do ano passado, com o relatório de mesmo período do ano passado, a expectativa para Mato Grosso, para o volume de gado confinado esse ano, é 4,5% menor do que era em julho de 2022. Claro que a expectativa de julho de 2022 se referia a 2022. Então, a gente está falando de um volume, expectativa de um volume contido de animais confinados, na comparação com o ano passado, e um dos principais motivos, na verdade o principal motivo relatado como preocupação dos produtores, é o preço do boi gordo. Esse preço do boi gordo, 76,9% dos produtores se dizem preocupados com o preço do boi gordo, que não é novidade, mas só trazendo isso em números, a baixa lucratividade fica na segunda posição, com 17% dos produtores preocupados com esse componente, e depois temos política em sumos e economia, em torno de 10%, 11% para esses indicadores, para cada um deles. E outro ponto que a gente pode destacar desse relatório é a expectativa de distribuição dessa oferta de gado confinado. Então, esse relatório traz quanto por cento do gado confinado em Mato Grosso deve ser abatido em cada mês, e de julho até novembro a gente tem praticamente um platô. Então, são meses nos quais a expectativa de oferta de gado confinado está relativamente estável, pelo menos segundo o relatório aqui do e-mail. Então, não são esperadas grandes alterações do volume de gado confinado nesses meses. Isso não quer dizer que o mercado vai seguir na mesma atuada daqui até o final do ano, porque nós temos que acompanhar também como é que a demanda evolui. Então, demanda doméstica, agora na segunda quinzena é mais fraca, mas ao longo da segunda metade do ano costuma ser um pouco melhor, e demanda internacional tipicamente tem volumes melhores nos próximos meses, no segundo semestre. Então, vamos acompanhar de perto isso, e como também que o volume de fêmeas ofertadas vai se comportar na segunda metade do ano, uma vez que essas fêmeas têm sido a grande pedra no sapato da precificação do boi-gor esse ano, o que é típico do ciclo pecuário, mas é um ponto aí a ser acompanhado. Como que vai acontecer esse abate de fêmeas na segunda metade do ano? Costuma ser menor, claro, mas vamos ver o quanto menos de fêmeas vem para o gancho na segunda metade do ano, se isso vai ser suficiente para dar uma firmada nesse mercado e quem sabe até ver alguma evolução de preços. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Mais uma vez, obrigado pela participação, Iberville e Neto, sempre conosco aqui, à medida do possível, comentando o fechamento do mercado, e, lógico, as informações sobre confinamento, o abate de fêmeas, tudo relacionado à composição dos preços do boi-gor, cada vez mais, eu repito, aviltados, esse é o termo mais associado, mais adequado a essa situação. Legenda Adriana Zanotto